Está ou não está no boleto psicológico. É. Nossa, não sei. Ele matou ele na... Ai, tem que tocar aqui junto. Esse tabaixo é muito ruim embaixo. Não, tu não vai passar pra ligação não, padrão. Não, meu Deus, eu sou pior. Calma, calma, calma. Matheus, Matheus, Matheus. Não, Matheus. Não. Pô, o cara estava rechando. Legal dele, pô. O cara estava rechando. Tu tem o compartilhamento de...